De alegria, não só por me ter estreado a marcar no campeonato, mas porque garantiu em conseguir ajudar a equipa a alcançar a vitória. E isso foi o mais importante, mas muito, muito contente por ter marcado. Sim, é verdade que é de realçar também que desde que há o campeonato das 6 equipas, esta é a melhor classificação de sempre, da académica, e nós traçámos os objetivos desde o princípio da época, o primeiro objetivo foi alcançar os 30 pontos. Estamos perto, mas ainda não conseguimos, ainda temos tudo, temos muito a ganhar ainda, e essa meta é o principal objetivo neste momento. Vocês olham para cima ou olham para baixo? Como disse, a meta é os 30 pontos. Obviamente somos ambiciosos, queremos sempre mais, mas primeiro vamos alcançar os 30 pontos e depois desse seu tempo traçaremos novos objetivos, se assim acharmos. Sim, obviamente que a tranquilidade das equipas, e o seu momento, o momento bom das equipas, vem de bons resultados. É verdade que conseguimos, há muitos anos que não tínhamos esta tranquilidade, e julgo que depois de alcançar esse objetivo, a equipa poderá fazer ainda mais, mas é importante a equipa estar a soltar-se, e penso que a equipa estar num bom momento, depois individualmente, cada um de nós vai ainda melhorar a sua performance, e é isso que todos queremos para pôr a académica numa boa classificação. Porque este jogo em Rio de Janeiro, o Reboava tem tido muitas dificuldades ao longo do ano, a expectativa é tempo. Sim, o Reboava é uma equipa que em casa tem tido algumas dificuldades, nós este ano, dois jogos que fizemos, perdemos um em casa, empatámos o outro, depois empatámos, fomos eliminados a taça, queremos alcançar agora, queremos alcançar uma vitória, porque acho que os dois jogos que fizemos contra eles, eles não foram melhor que nós, e vamos querer mostrar mais uma vez, mas que isso traduza em pontos, e que consigamos sair do Vila de Conde com pontos, e se possível com os três pontos, que é isso que fazemos, lutamos todos os jogos pela vitória. Sim, obviamente que, e a nossa equipa que tem jogadores com muita qualidade, e gostamos de jogar, é óbvio que o terreno, assim, prejudica, mas somos uma equipa inteligente, vamos saber adaptar perfeitamente ao estado da realidade, e fazer um jogo, um bom jogo. Eu me agradeço que, às vezes, a cada vez que este ocorreu lá, até o final da época, em alguns jogos com a parte superior, e para o final da época, ainda mais naquelas em férias, será que, por aí, que há um tempo que o esporte, o outro grupo, a pensar em outros pontos, a gente que se pode, a Braga, a Nacional? Não, para já não pensamos nisso, não pensamos nisso. O Marítimo, desculpa. Não pensamos nisso, pensamos, pensamos, atingir mais rapidamente os, mais rapidamente os 30 pontos, e como disse, a seu tempo, depois de alcançar esse objetivo, traçaremos aí um novo objetivo, se assim acharmos que podemos alcançar algo mais. Esta época é, sem dúvida alguma, e traz a primeira com a admitir, é um dos três jogadores, a terceira, a terceira, e das três eras que tens jogadores, como é que tu tens encarado isso? A competência também é forte, mas como é que tu tens encarado? Com o máximo, o máximo profissionalismo, como é meu, como eu sempre habituei as pessoas e todos os treinadores que trabalharam comigo, sempre fui um excelente profissional, respeitei sempre as opções, e este ano é verdade que não tenho jogado tanto como eu queria, mas o plantel é muito equilibrado, os jogadores que têm estado sentado em bom plano, têm agarrado as oportunidades, é isso que eu tenho feito, tenho as oportunidades que tenho tido, tento aproveitá-las, julgo que o último jogo foi importante para mim, porque pude corresponder ajudando os meus colegas a uma excelente vitória, ainda mais fazendo um golo, mas tenho que continuar a trabalhar, porque com a qualidade deste grupo não dá para baixar os braços ou para facilitar, porque a qualquer momento o jogador que entra, e temos o caso do Marcos Paulo e do Aníbal, que também tinham vindo a ser pouco utilizados, tiveram a oportunidade e estão num excelente momento e a equipa está bem e a equipa estando num bom momento é mais fácil do jogador que entra também corresponder e o segredo é o coletivo, temos tido um grupo muito forte em todos os sentidos, de muita união e julgo que isso é fundamental para uma equipa. E aí E aí E aí E aí E aí